Ano Bíblico, 26 de Fevereiro, Deuteronômio capítulo 4 E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal Peor, mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos, e escreveu-os sobre duas tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem, na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquele que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra, para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito, com o seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir, como herança, a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje, e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então Moisés separou três cidades a leste do Jordão. Para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação? O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a vida. As cidades eram as seguintes, Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade, e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saírem do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os dois reis Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon. E incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Deuteronômio capítulo 5 Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse, Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês, face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. E ele disse, Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, Pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram, O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o vimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera a eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio capítulo 6 Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhes perguntar, o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio, capítulo 7 Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os eveus e os jebuzeus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéreo, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia compartilhando a Palavra de Deus.